E aí, fala família, beleza? Aqui quem fala é o Gueto e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft Atividade Sobrenatural. Família, estamos fugindo da vila. Eu vi vocês comentando bastante que eu esqueci o altar de bruxaria lá na vila. Mas não família, eu coloquei dentro de um envelope. Eu tenho certeza que eu não deixei na vila, mas de qualquer forma... Não, é melhor a gente não voltar porque aquela vila está muito amaldiçoada. É melhor a gente não voltar mesmo. Família, eu tenho um desafio muito, mas muito, muito difícil para vocês. Eu quero ver se vocês vão conseguir deixar o like e se inscrever no canal antes de eu matar essa menininha aqui, certo? Então, vamos ver se vocês estão bons nos desafios, beleza? Então, eu vou contar até 3 e você tem que se inscrever caso você ainda não for inscrito e deixar o joinha, beleza? Então, cadê ela? Olha lá, ela pulou na água. Na hora que eu falar, 3 está valendo, beleza? 1, 2... Ai, caramba, eu vou matar ela com isso aqui, ó, que eu vou matar só com o hit. 1, 2, 3... Já! Matei! Eu tenho certeza que você não conseguiu deixar o like. Olha, família, eu ia fazer um barquinho, mas eu vou andando mesmo porque já tem terra ali na frente. Então, vamos... Andando não. Na verdade, nadando, né? Caracas, vai, vamos fugir daquela vila. E agora... Olha que estranho. Olha que estranho isso aqui. Família, agora temos que construir um lugar bem seguro para a gente estar sobrevivendo. E olha só. Eu acho melhor não ser no topo dessa montanha. Nós iremos precisar de muita obsidian, porque a nossa fortaleza vai ser de obsidian. Que que é isso aqui, mano? Tem uma casinha ali. Nossa, ficou claro de repente. Do nada! Ficou claro, claro. Como assim, mano? Tá, calma, família. Olha só, eu estou no pântano. E tem uma construção. E olha só, ali parece que tem uma vila. Sim, é uma vila. Ali é o pântano. A vila está no meio da água. E tem um pigman ali em cima. E tem alguns pigmans ali. Que lugar é esse? Olha isso. Que sinistro isso. Tá, vamos acompanhar essa estrada aqui, ó. Mas, família, é sério. Vamos com cautela. Tá, vamos de mansinho. Porque pode ter alguma coisa ruim aqui. Já vou me preparar aqui demais. Olha só. Preparado. Vou deixar essa maçã aqui do lado. A minha armadura está boa. Vou deixar uma enderpeel aqui também. No caso, se a gente precisar sair muito rápido, a gente taca a enderpeel e se teletransporta. Tá bom. Que lugar é esse, meu? Cuidado. Meu, está cheio de teia de aranha. Parece que é um lugar abandono. Ai, caramba. Tem teia aqui também. Tem um pigman bem ali na frente. Tem mais teia de aranha. Cuidado. Olha isso. O que é isso? Ai, caramba. Tem também uma lâmpada aqui. Cuidado, família. Ai, estou chegando no fim. Caramba. O pigman... Não vai me atacar não, né? Sai daqui. Eu acho que não. Olha, essa é a montanha que a gente viu que eu talvez queria morar em cima dela. Olha só. Nossa. O que é isso? Será que pegou fogo? Pera aí. Alguém cortou as árvores aqui só na parte de cima. Que estranho. Nossa, eu vou aproveitar e vou fazer uma coisa muito importante, que é pegar madeira. Só que... Ai, caracas. O que eu jogo fora? Ah, eu vou jogar isso aqui fora mesmo. Não dá nada. Eu preciso de madeira. Sem madeira, não iremos conseguir fazer nada. Nem o barquinho que eu queria fazer. E se a gente encontrar mais água, oceano, teremos que construir o nosso barquinho para a gente poder ir um pouco mais rápido. Beleza, família. Eu vou pegar todas essas árvores aqui que estão detonadas. E mais aqui também. Beleza. Ok. Tranquilo. E agora vamos sair daqui. Beleza. Vamos continuar seguindo aquele ca... Tem uma casa ali! Agora que eu vi! Tem uma casa... Eu vi alguma coisa aqui e tem alguma coisa dentro da casa! Eu vi alguma coisa por aqui. Ai, caramba. Ah, mano. Eu estou com muito medo desse Pigman. Vou matar ele. Beleza, matei um. Tem outro por aqui. Caracas, eu estou com medo de eles me pegar desprevenido. Tá, o outro sumiu. Beleza, família. Tem alguma coisa dentro da casa. Que porcaria é aquela ali? Parece um ursinho. Será que... Eu acho que é algum monstro do Five Nights at Freddy's. Tem alguma coisa ali, ó. Meu Deus! Olha só, tem mais construção ali. Não é uma vila. É bem diferente. Não, ele está enforcando alguém. Olha lá, aquele negócio de enforca. Caracas, é um macaco. Espera aí. É um macaco, família? Não é... Não, espera aí. Ele... É um macaco. Não é um monstro do Five Nights at Freddy's. Eu não lembro de ter visto esse aqui. Ele matou alguém. Ele enforcou alguém, será? O que ele está tentando fazer? Será que ele é forte? Caramba. É um macaco. Olha isso. Sim, é um macaco. Caramba. Tem um buraco ali. Deixa eu dar uma volta aqui. Será que... Será que ele é forte? Será que ele é do mal? Será que ele é do bem? Ele parece ser do bem. Eu acho que eu posso tentar entrar lá e fazer amizade com ele. Deixa eu ver o que tem ali. Não consigo enxergar. Tem alguma coisa aqui, ó. Caramba. Tá. Vamos tirar a nossa... Ah, não dá pra tirar a bota porque eu não tenho espaço pra guardar ela. Mas parece que tem alguma coisa ali. Deixa eu ver se consigo enxergar daqui, ó. Beleza. Tem alguma coisa... Ai, caramba. Será que ele é do bem, família? Estou preocupado agora. Eu... Eu acho que ele é do bem. Não tenho certeza. Mas eu acho que ele é do bem. Tá. E... E... Deixa eu ver aqui. Tá. Tem alguma coisa aqui. Isso parece um caixão. Olha só. Tem o formato de um caixão. Será que esse monstro matou alguém e enterrou ali? Colocou dentro de um caixão? Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo enxergar daqui. Beleza. De repente ficou um silêncio. Caracas. Tá. Família. Eu acho que vou arriscar entrar. Eu não consigo ver direito. Mas parece que é um caixão. Tem uma forca ali. E ele está pulando. Mas ele não está tentando me atacar. Tá. Eu vou entrar. Vai. Eu vou entrar. Não tem como. Eu preciso entrar para saber. Ai, caramba. E para sair? Ai! Isso é muro. Tem alguma cidade aqui. Mas o que é aquilo ali? Nossa. Eu estou muito tonto. Estou muito tonto. Não para. Não acaba. Tá. Preciso comer. Nossa. E agora? Nossa. Ele é forte. Ele é muito forte. Ele me deu uma repulsão gigantesca. Tá. Deixa eu pensar. Arco. Eu acho que o arco não vai resolver. Como eu vou entrar ali dentro? Tá. Ai, caracas. Eu vou ter que entrar. Ai, caramba. Não. Não. Ele vai me matar. Não. 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 Ai. Ai. Matei. Meu Deus. Ele dropou um monte de coisa. Caracas. Guarda. Guarda as coisas aqui. Guarda aqui. O que ele dropou? Será que são coisas importantes? Ele dropou até um aldeão. Será que é isso que ele estava matando? Caramba. Eu estou muito tonto. Nossa. Família. Sério. Eu pensei que agora eu iria morrer. Meu Deus. Eu fui no... É um caixão isso. Tem alguém enterrado aqui. Calma. Tá. O que ele dropou? O que é isso aqui? Cara, eu não faço a mínima ideia do que seja isso. Hã? Feitiço de golem. Caramba. Deixa eu apertar o shift aqui. Olha só. Que bizarro. Tá. Eu não consigo ler direito o que está escrito. Eu preciso tirar a armadura. Só tomar cuidado. Cuidado. Tá escrito alguma coisa aqui. Olha só. Organizado pelo... Organizado pela de poder de ataque. Bloco de diamante. Bloco de esmeralda. Obsidian. Vidro. Vidro. Tingido. Pedra luminosa. Pedra do fim. Bloco de quartzo. Bloco de ouro. Gelo. Compactado. Tijolos do Netter. Bloco de ferro. Arenito. Argila. Endurecida. Argila. Tingida. Madeira. Dinamite. Bloco de carvão. Será que dá pra fazer golem desse tipo? E o que que é isso aqui? Metal. É um capacete de metal. Olha isso. Caramba. Mas não protege nada. Caracas. Não protege nada. É apenas um capacete de metal estranho. Olha isso. Olha só como que eu fiquei. Nossa. Será que eu consigo me disfarçar de monstro com isto? Será? Não tenho certeza. Tá bom. Deixa eu colocar minha armadura aqui. E deixa eu tirar isso aqui. E colocar... Cadê o capacete aqui? Beleza, família. Caracas. Tá. Muita calma nessa hora. Volta aqui ao normal. Isso. Bom, família. É o seguinte. Deixa eu dar uma olhada pra cá. Eu acho que... Ele dropou diamante? Bom, ele dropou vara incandescente também. Ai, caramba! Que susto, mano. Ai. É o de baixo. O de cima é armadilha. Tá. Ele dropou vara incandescente. Ele dropou um cadáver de aldeão. Ele dropou esse feitiço de golem. Eu acho que agora a gente vai... Nossa, 49 maçãs. Eu acho que ele dropou maçãs também. Caracas. Família. A gente precisa de espaço. Eu vou aproveitar que o meu foxhole está se quebrando. Esse aqui, ó. Ele tá com um pouquinho de dano. Eu vou combinar com algum outro aqui pra ficar um pouquinho melhor. Beleza? Então, eu preciso de uma bigorna. No caso... Tem uma bigorna aqui! Boa! Ok. Será que eu vou conseguir? Muito caro. Ah, mano. Não. Muito caro. Tá. Vou colocar este. Muito caro. E este. Muito caro. É. Eu não vou conseguir consertar agora. Ah, que pena, viu? Tudo bem. Tá. E esse caixão aqui, família? Ele abre! Tem uma pessoa ali dentro. Ai, meu Deus. Fecha. Que medo. Fecha. Fecha. Que medo dessa pessoa levantada ali. Tá bom. Ai, caramba. É a armadilha. Ai, morre. Caracas. Tinha até um óculos. E aqui debaixo? Tem itens, família. Tem itens. Olha só. Tem muitos e muitos itens. Tá. Agora complicou. Sabe o que teremos que fazer? Olha só. Vamos fazer... Calma. Ah, não. Não vai dar pra... Ah, dá pra fazer aqui? Não dá. Tá. Vamos fazer papel. Iremos fazer envelope para compactar os itens e poder carregar muito mais itens. Porque está mega complicado desse jeito aqui. Beleza. Vai. Prontinho. Boa. Ai, caramba. Não dá pra fazer muito envelope também. Mas tudo bem. Ok. Joguei fora, mas é rapidinho, tá? Só pra guardar, tipo, esse aqui e isso aqui. Beleza. Um envelope aqui com itens. Pra compactar os itens. Ahn... E agora vamos guardar os foxhulk. Eu vou ficar apenas com esse que dá mais dano. Beleza. E agora vamos usar esse outro envelope também. E vamos guardar mais itens. Tipo... Olha, dá pra colocar envelope dentro de envelope. Mas eu vou fazer isso. Não dá. Não dá. Pensei que dava. Mas beleza. Deixa eu guardar esse capacete aqui. E guardar outro foxhulk. Beleza, família. Olha só. Mais três envelopes cheios. Tá? Mas a gente conseguiu compactar alguns itens. E agora eu vou criar mais envelopes aqui. Ih, beleza. Ok. Agora a gente vai poder guardar, tipo, o baldofim. Ahn... Ih, isso aqui também. Beleza. Mais um. Eu sei que vai ser bem complicado depois pra gente saber qual que está cheio, qual que está vazio. Onde tem os itens. Mas depois que a gente morar em algum lugar, vai ser bem mais tranquilo. Beleza? A gente pode guardar tudo. Tudo mesmo. Cuidado. Vou guardar isto. Isto também. Boa, família. Agora sim. Agora sim. Está ficando muito melhor. Deixa eu guardar esse foxhulk aqui. E as maçãs. Prontinho. Caramba. Ih, tem mais um envelope aqui. Eu vou estar guardando... Deixa eu ver. Essa... Não, a carne talvez eu vou precisar. Eu vou guardar isso aqui também, talvez eu precise. Ahn... O aldeão. E... Isso aqui. Beleza? A machete. Beleza, família. Olha só o tanto de espaço que sobrou pra gente. Beleza? Olha só. Praticamente uma fileira inteira. Mais um. Então, deixa eu pegar aqui. Isso aqui vai ficar na frente. Isso aqui... Aqui. Cadê o foxhulk? Eu guardei todos. Tá, eu vou... Eu vou ficar com esse mesmo. Beleza. E aqui? Assim. Beleza, família. Olha só. Temos muito espaço agora. E temos que entrar naquele lugar ali. Parece ser uma cidade. Olha só. É a entrada de uma cidade. Família. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Encontramos um cadáver. Encontramos um macaco aqui dentro. Ele quase me matou. Meu Deus. Itens. Encontramos mais itens. Ele dropou um item muito estranho. Que é feitiço do golem. A gente vai poder criar mais golem. Ou fazer feitiços com os golem. Não sei. Não faço a mínima ideia. Mas família. Abraço. Beijo no coração. Não se esqueça de se inscrever no canal. E mandar o canal pra todos os seus amigos. Todos mesmo. Todos. É muito importante. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.